Fala galera, aqui é acesso ao canal Lucas Oliveira Acessibilidade Brasil, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Na realidade, eu não vim trazer nenhum tutorial, nenhuma demonstração, nada disso. É apenas para deixar a minha mensagem de feliz ano novo a todos vocês, inscritos no canal e amigos que visitam o canal no Youtube. Quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal ao longo desse tempo, que deixaram o like, que compartilharam os vídeos com os amigos e ativaram o sininho de notificação. Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe o dia de cada um, certo? Aos canais parceiros, Espaço APK e Programas, do meu amigo Raí, Wellington Júnior Acessibilidade, enfim, todos vocês. Muito obrigado pela parceria e confiança no trabalho que eu desenvolvo aqui, claro, graças a Deus, né? Graças a Deus, que tem me dado inteligência para que eu consiga pesquisar bons conteúdos e entregar o melhor da acessibilidade aqui para vocês, certo? E também quero agradecer nada mais, nada menos do que o Acessibilidade Apple, porque através desse projeto eu estou conseguindo obter mais conhecimento no mundo da Apple, ou seja, você que é usuário de VoiceOver em todos os produtos da Apple, não importa qual seja. Se é Mac, Apple Watch, fone, tablet, enfim, aí perde um caso, né? Enfim, todos. De 0 a 100 de A a Z. Com esses conhecimentos, pode ter certeza que teremos conteúdos bem tops aqui para vocês, certo? Bom, é basicamente isso que eu queria trazer aqui para vocês. Um grande abraço, feliz ano novo e até 2024. Um grande abraço, feliz ano novo e até 2024. Um grande abraço, feliz ano novo e até 2024. Um grande abraço, feliz ano novo e até 2024. Um grande abraço, feliz ano novo e até 2024. Um grande abraço, feliz ano novo e até 2024.